É só proposta pro mercado Podem começar a lançar os dados DJ, Siri, Gui, CP É mentira Desta, ninguém nos tira Estraga, ST Estraga, DJ, Lug Estraga, esse Nanga na roda Estraga, não é por caifes Hoje mais ninguém vai maiar Hoje na roda vamos estragar Chegou a proposta pro mercado Podem começar a lançar os dados O que é disturbante está guardado Mas ainda serão ignorados Eu destruço em vários shows Tô sempre lá pra arrepentar Qualquer multidão posso levantar Quando o Marcelo tá a dançar Bode e câmaras tão ligadas Por cabo é de toques pra finar Paraíso me prometeu Um bom sucesso vai começar Este som é pra rolar Vai bater nos bailes no táxi Vai tocar no bodas de classe Meus bebês vão rolar mais sem face Se quiserem me conhecer Abro o wi-fi, vê pra olho o ZB Ando com o IK tem patente Pabuxo na roda experiente Dica de mato, o pelo é bem quente Já viste o do sul pra aquecer Já viste ela todas a ver Che, não tenta só me quer Vou das aifas vitales, ZB Estraga, Bila demo Estraga, Romário comediante Estraga, do cyber que bate Estraga, esse Nanga na roda estraga Bate Bruno Leu Estraga, puto Troia Estraga, Alberto Ferreira Estraga, esse Nanga na roda estraga Vou sempre defender o marçal Agora já não sou tribal Passei a ser tribalizado Recebi benton de posterado Esgato no saco amarrado Me mandaram define estilo O cantor, o pupilo Não sei se isso vos deixe a doge É por luz, eu escolhi cantor Uma estraga, tá baila, ué Gerotipado pra tê-tê Caçadores, se te cansa é para cargar Mesmo pausado vão reventar Para dar este rompimento Eu reuni conhecimento Música toda, foram os conceitos Deixa eu dizer, é só pra estraga Minha tropeira é que é Minifaga Minha tropeira é que é Minifaga Contenta, sobra, luz é percarga Cuida Estraga O de fuma Estraga Tapa moreno Estraga Mano G Estraga Esse nangue na rota estraga Biprole Estraga O de é o ara Estraga Maiorão Estraga Esse nangue na rota estraga O boi D Animadores a lutar Para o seu som se espalhar É necessário Pão cor e letra Pro teu som a cidade escutar Aumenta um pouco de mensagem E verás que sairai com vantagem Se você tá se sentir estrela Não me bifa E vê se mamela Podem me estigar Seu duquento Mas o banco dura é da favela Hoje tá só me vendo o M Mas amanhã me verás na tela Putongu tá desde a saudade Agora tá no céu e virou estrela Putos na roda a estragar Pode toque tá a mostrar Mas o do pano não é pra sucar Dime lá se não tá te cujar Dime lá se não tá te cujar Muito nervoso Estraga 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 Pica do fula Estraga Esse nangue na rota estraga Cara pique Estraga 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 Amor B.J. Não duvida Só o sol Que grande desafio Já aguentei Já viste os jogos do Tito Aparente gêmeo do Toto Esses dois putos bailam juntos Estou a lançar mais bons produtos Mano J foi pro magulhoso Mas vou arrebentar com os jaguns Quando pauso com Sérgio Pi Toques pequenos pra aquecer Mas as galerinas tão a seguir Já viste falar dos que vai lá Onde eles dançam ninguém mais fala Che Eu não perdi a fala Estou aqui e faz-me bater pala Pode nomes não foram chamados Mas no meu coração tão guardados Estraga Os variáveis Estraga Os vagabandas Estraga Os nirvanas Estraga Esse nangue na rota estraga Ali os pimpe Estraga Os vampiros Estraga Os amizades Estraga Esse nangue na rota estraga Abutri Squad Estraga Dibos Squad Estraga ICG Estraga A estada A estada A estada Estraga DJ Romão Estraga DJ Tem Bicha Estraga DJ Janepada Estraga Esse nangue na rota estraga DJ Watara DJ Watara DJ Watara DJ Watara DJ Watara Tempo Estraga Um Espera Certamb Geez Viro Segura Ừ